Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô aqui na casa da minha mãe hoje, vou mostrar um pouquinho aqui do quintal dela pra vocês pra vocês verem que coisa linda que tá isso daqui vou virar a câmera pra ver se a gente, pra mostrar melhor pra vocês, tá bom? Bora lá, vou começar mostrando aqui o coqueiro aqui, um pé de coco pequeno por aqui pessoal, ela plantou milho, ó, isso dá pra vocês verem aí, milho aquilo ali no canto, aquele grande ali na frente é um pé de algodão tá botando também, ó, e ela plantou feijão, olha só como tá lindo o feijão aqui e tá botando florzinha já, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês como que tá aqui, ó, que lindo tá ficando cheio de florzinha já o feijão ó, que lindo olha essa visão aqui do meu nordeste, gente coisa mais linda, né? esse é meu Pernambuco, pessoal pra quem não conhece aí, ou pra quem conhece e tá longe, tá com saudade olha essa vista lembrando que esse verde, pessoal, tá na época de chuva aqui, né? e aí graças a Deus fica essa, essa natureza linda, essa riqueza nessa bênção da natureza essa vista linda, né? na época de, da seco também fica um outro cenário, tá? fica tudo seco também aqui coco aqui tem mais pé de coco, né? deixa eu mostrar pra vocês como que tá de coco ali em cima é... dá pra ver? vamos chegar mais perto, peraí se vocês conseguem ver ali, ó acho que tem 15 dias que até postei fotos aqui ou foi story, não sei é... eu tirando, tirei dois cachos grandes de coco ali e olha o tanto que já tá crescendo novamente passar mais pra ver pra ver se vocês conseguem ver o tamanho daquele cacho que dá, dá pra ver aí tá enorme ali, ó vai ter vários roupinhos ali pra gente tomar água de coco logo mais, né? aqui tem, ó mais um pezinho de limão aqui na frente é de banana mas esse tá pequeno aí esse ainda não botou nem uma vez tá pequeno aqui, ó mamão se está ficando bom aí por causa da... tá uma hora saiu sol outra hora tá um pouco nublado por aqui aqui o pé de manga, né? da onde eu pego manga que agora não tá mais na época, né? tá no finalzinho da safra pessoal, esse pé de manga ele é pequeno mas ele tem uma manga tão doce todo mundo disputa pelas mangas aqui na época da safra na época da manga acho que tem só umas duas ali, ó não sei se vai dar pra vocês não sei se eu vou conseguir pegar pra vocês verem mas tá no final da safra aqui das mangas tô andando com cuidado aqui porque eu tô pisando no meio do ceijão pra não pisar, né? como eu falei pra vocês aqui tem um pouquinho de tudo ali o pé de acerola eu já tirei um monte tem uma bacia tava vermelho, ó esse pé deixei só as verdes tô levando uma bacia de acerola quando eu venho aqui eu faço a festa, gente eu levo laranja acerola aqui é o pé de laranja lima que eu também já tirei algumas pra levar laranja lima, né? ela é muito doce também e aqui, ó ver se eu consigo mostrar pra vocês o maracujá que como tá logo mais tem um monte olha só isso olha que riqueza dá pra ver aí, né? olha isso aqui embaixo, ó eu tô bem de frente pro sol não tô conseguindo enxergar mas espero que dê pra vocês verem aí, ó como tá cheio de maracujá aqui, ó limão que também já peguei um monte pra levar que eu adoro suco de limão bolo de limão torta de limão mousse de limão adoro tudo ali um pé de banana bem grande tem um cacho ali se vai dar pra ver daqui deixa eu tentar passar aqui embaixo do pé de arame pra ver se eu consigo mostrar o cacho de banana ali pra vocês peraí ali pessoal ó uma folha bem na minha frente eu não tô conseguindo mas acho que deu pra pegar aí, né? pra vocês verem tem outro pé de banana ali do outro lado semana passada eu levei um cacho coloquei num saco dois dias pessoal tava tudo madurinho aqui mais mamão olha como tá tá ventando bastante mamão aqui ó tá ventando bastante aqui também pessoal vocês estão dando pra ver ouvir a musiquinha aí no fundo a vizinhança tá animada hoje mas é isso pessoal pra vocês dividir com vocês aqui um pouquinho das delícias aqui, né? que eu falo delícias do sítio é um pouquinho aqui dessa nossa vista desse nosso Pernambuco um abraço pra todos vocês fiquem todos com Deus e até mais dê